Olá pessoal, eu sou a T. Castro e hoje eu vou comentar sobre a novela Laços de Amor. É uma novela que já passou há 15 anos no SBT, protagonizada pela nossa querida Lucero. Mas antes de eu comentar sobre essa novela, não deixe de se inscrever no nosso canal. Vai lá, desça juntinho pra gente. É uma história, tá? De trigêmeas, tá? Uma história dramática e trágica, que conta a história das trigêmeas. Maria Guadalupe, Maria Paula e Maria Fernanda. Maria Guadalupe sobreviveu a um acidente quando pequena e foi criada com muito carinho por Ana. Maria Fernanda foi marcada pela fatalidade. Minha... Perdi a visão e minha irmã desapareceu. Maria Fernanda. Todas as atenções são para ela. Não diga isso que não é verdade. É a verdade. E não se conforma com as buscas por Maria Guadalupe, sua outra irmã. Começa a novela mostrando Maria Guadalupe cantando no coral da igreja, junto com sua mãe, Ana, já com 23 anos. E mostra que as duas têm uma vida humilde no interior. E mostra essa Ana, que é a mãe, no caso da Maria Guadalupe, tendo recordações do passado. Então, ela lembra de como ela achou essa Maria Guadalupe. Ela estava beirando assim o rio e ela escuta a voz de uma criança gritando Mãe! Mãe! Então, ela corre e vai socorrer a menina. Ela está toda machucada. Ana leva essa menina para a casa dela, faz curativos e pergunta para ela Cadê a sua mãe? Quem é você? Quem está com você? E a menina não sabe responder. Ela tem apenas três anos. Ela está completamente desmemoriada. Então, ela fala mãe e abraça essa Ana. Então, essa Ana cria essa Maria Guadalupe como se fosse sua filha. Mas ela tem esse remorso. Porque mesmo depois dela saber que essa menina, que essa Maria Guadalupe, tinha uma família e que houve um acidente e ela se perdeu, ela não devolveu a menina. Ficou com ela como se fosse sua filha. Então, mostra as outras duas irmãs, que são criadas pela avó Mercedes, que é a Maria Paula e a Maria Fernanda. Aí mostra essa Maria Paula tendo um pesadelo. Como foi o acidente de carro? O pai e a mãe estavam na frente do carro e as três mestres gêmeas atrás. E elas brigam por causa da boneca. E o que essa Maria Paula faz? Vai lá e atrapalha o pai no volante. E o pai se distrai e nisso acontece o acidente. O pai e a mãe morrem. Não acontece nada com a Maria Paula e a Maria Fernanda fica cega. E a Maria Guadalupe some, porque ela é arrastada pela correnteza e some. Só que ninguém nunca encontrou o corpo dela. Então, essa Maria Paula, ela mesmo não aceitando, ela tem um trauma. Ela se sente um pouco responsável pela morte dos pais. E mostra depois a Maria Fernanda que é cega. E ela vai numa instituição que ela ajuda, né? Guadicegos. E ela é apaixonada pelo Geraldo. Mas que é tudo dificultado por causa dela ser cega. O pai dele, nem a irmã, a Maria Paula, aceita que ela se case, esse amor dela com o Geraldo. E nisso vai mostrando, né? Esse Geraldo acaba ajudando nas investigações. E ele vai parar aonde? Na cidade. Aonde está a Maria Guadalupe. Só que ele é roubado e perde todas as fotos. E toda a documentação que tinha. Então, só que ele chega até a Ana e pergunta se ela conhece. Conheceu o acidente que aconteceu há 20 anos atrás. E conheceu com uma menina, só que ele não tem como mostrar a foto. Porque foi roubado, mas ele vai voltar lá. Então, essa Ana sempre se espera. Então, o que ela faz? Pega a Maria Guadalupe. Inventa que está doente. E vai para a capital. Enquanto ela chega na capital, ela vai pegar um táxi. E esse taxista leva elas para a pensão da avó dele. Que é esse Nicolas. E elas ficam lá. Mostra, né? A personalidade de cada uma. Maria Paula. Egoísta. Fútil. Ambiciosa. Ela quer ser o centro das atenções. Ela quer, de qualquer maneira, a atenção da avó dela. A Mercedes. E do seu tio, Eduardo. Ao qual ela tem fixação. Ela não quer que nenhuma mulher se aproxime do seu tio, Eduardo. E ela maltrata um pouco a Maria Fernanda. Tá? E a Maria Fernanda é um pouco tímida, mas é generosa. Amável. Gentil. Porque ela tem que lidar, né? Com a sua deficiência. Mas, mesmo assim, né? Ela acaba se envolvendo com o Geraldo. Encontra forças para seguir em frente ao lado de Geraldo. Você sabe que eu te amo. Mas, sua irmã, cria dúvidas sobre esta relação. Aí, mostra que essa Maria Paula vai trabalhar junto com o tio. E lá, ela conhece um rapaz, Osvaldo. Que é muito ambicioso. Que vão ter, os dois vão ter que trabalhar juntos. E, nisso, a Maria Paula e esse Osvaldo se unem. Né? E acabam, né? Com o casamento do tio. E a Maria Paula acaba matando a futura esposa do tio. Porque ela não quer dividir o tio Eduardo com ninguém. Ninguém vai me girar do tio Eduardo. Deixa eu passar. Não quero ouvir mais nada. E ela não se conforma. Porque a avó, a Mercedes, dá muita atenção. Pra Maria Fernanda. E fica querendo achar, de qualquer maneira, como uma obsessão, a neta dela, a Maria Guadalupe. E ela não aceita. Porque ela não quer dividir as atenções com ninguém. Fora o trauma que ela tem. Que ela tem pesadelos, né? Ou um acidente. E ela tem uma personalidade, assim, meio estranha. São três irmãs completamente diferentes. Cada uma se veste de uma maneira. Se comporta de uma maneira. Tem um cabelo diferente, né? Bem diferente. E vai passando o tempo e vai mostrando que a Maria Fernanda vai acabar casando com esse Geraldo. E a Maria Guadalupe se apaixona pelo Nicolas. E os dois vão tentar ter um relacionamento. Quando a Maria Paula descobre, ela manda esse Osvaldo matar esse investigador. Porque ela não quer que ninguém descubra que a Maria Guadalupe está viva. Então, ela vai e atrapalha a vida dessa Maria Guadalupe. Porque ela não quer, de maneira nenhuma, dividir o amor da família dela. Já basta a Maria Fernanda. Ela não quer dividir com mais ninguém. E ela faz de tudo para evitar. Mas, mesmo assim, eles conseguem achar essa Maria Guadalupe. E ela, praticamente, no último capítulo, é que ela vai conhecer a avó. E, mesmo assim, ela tem umas lembranças vagas. Então, ela aparece e ela teve, antes, uma discussão com esse tio Eduardo. Porque ele quis botar, ele botou na cadeia, a mãe dela, a Ana. Que, para ela, é como se fosse uma mãe. Porque foi ela que criou. Então, ela pede para que eles tirem ela, a Ana, da cadeia. Então, o tio, o Eduardo, tira a queixa contra a Ana, para ela poder ser solta. Então, essa Maria Guadalupe vai lá, vê a avó, ela tem poucas lembranças. Aí, começa a se recordar de algumas coisas, começa a se lembrar. Só que aí, quando a Maria Paula vê o tio Eduardo abraçando a Maria Guadalupe, ela fica revoltada. Porque ela tem obsessão pelo tio. Ela não quer que nem uma mulher chegue perto dele. Ela não quer dividir o amor do tio com ninguém. Então, ela sai correndo, arruma a peruca, dá folga aos empregados e se veste de Maria Fernanda. E pega e liga para a Maria Guadalupe, porque a Maria Guadalupe foi para casa, para esperar a mãe dela, a Ana, como ela considera como mãe, a Ana que estava na delegacia. Aí, ela liga a Maria Paula, se passando por Maria Fernanda, pedindo para a Maria Guadalupe voltar para casa, porque ela precisava falar com ela. Aí, o que faz? Ela vai para o porão, onde a avó, essa Maria Paula, vai para o porão, onde a avó guardava todos os brinquedos delas, quando era criança, ela guardou uma arma dentro do baú e pega a Maria Fernanda e leva para lá. Quando a Maria Fernanda é cega, ela cai e fica lá e ela consegue prender a irmã. Então, nisso, chega a Maria Guadalupe. Então, ela, se passando por Maria Fernanda, leva a Maria Guadalupe para o quarto e mostra os brinquedos que estavam lá. Aí, ela tenta se lembrar, ela lembra da boneca, do dia do acidente. Então, ela lembra, nisso, quando ela olha essa Maria Guadalupe, vem a Maria Paula por trás, pega uma corda e amarra nela no pescoço, tentando enforcar ela. Não conseguindo, ela amarra essa Maria Guadalupe toda e deixa ela lá, amarradas no porão. Então, passa, né, para o tio, para o Eduardo, que ele vá atrás desse Osvaldo para tirar satisfação. Aí, esse Osvaldo fala que a Maria Paula não regula muito bem da cabeça, que ela sempre foi obcecada pelo esse tio Eduardo, que se ele nunca notou que ela era apaixonada por ele, ele disse que não, que ela nunca viu ele como tio, e sim como um homem, e que foi ela, que foi a Maria Paula, que matou a noiva do tio. E ela pediu para ele, né, para esse Osvaldo, matar o investigador, para que ninguém descobrisse que a Maria Guadalupe estava viva. Aí, esse tio começa a perceber que essa Maria Paula é um pouco obcecada por ele e, como ela não quer ele perto de ninguém, ele pensa, eu vou até a casa da Maria Paula para tentar vê-la. Porque o Osvaldo falou, cuidado que ela pode fazer alguma coisa, ela pode tentar matar alguém. Então, ele sai correndo. Nisso, o Nicolas também fica preocupado com o sumiço da Maria Guadalupe. E sai correndo e vai para a casa, né, da avó da Mercedes. Nisso, Geraldo também aparece. E entra. Nisso, o tio chega primeiro, o Eduardo, e está a Maria Paula, toda vestida, toda bonita de preto, né, para seduzir o tio. Dizendo que ela é apaixonada por ele, que ela vê ele como homem, que ele é só dela, que não vai dividir ela com ninguém, ele com ninguém. E nisso, ele escuta uns gritos de socorro. Então, ele sai correndo e vai ver. E encontra. A Maria Guadalupe e a Maria Fernanda amarradas. Então, ele começa a tentar desamarrar. E a Maria Paula fala, não chega perto delas, você é meu. E ela pega uma arma e aponta para ele e fala, se você chegar perto delas, você é só meu. E ele vai lá tentar desamarrar. Quando ele vai tentar desamarrar a Maria Guadalupe, ela chega e fala, se você continuar, eu vou dar um tiro em você. Aí ele falou assim, pode atirar. Porque eu sempre te tratei como uma filha. Aí ela vai dar um tiro. Um tiro do ar. E mata a Luê. Então, ele cai. De repente, corta essa cena, aí todo mundo chega, aí está a avó, a Maria Mercedes, Maria Mercedes, não, desculpa, a dona Mercedes, aí está o Nicolas, está o Geraldo, está todo mundo. E nisso, chega também a Ana e sai o corpo do tio Eduardo, que morreu. e depois sai o corpo como se fosse o corpo, né? É a Maria Paula, como se ela tivesse se suicidado depois de ter matado o tio. Aí aparece a Maria Fernanda, né? Abraçando o Geraldo e aparece a Maria Guadalupe, que abraça o Nicolas e a mãe, Ana. E a avó fica feliz, não feliz porque a outra morreu, mas feliz de ver, né? Que a Maria Guadalupe gosta da Ana como se fosse a sua mãe. Né? E nisso passa, né? Um tempo da novela e mostra o casamento da Maria Guadalupe com o Nicolas. Né? Aí tem o casamento, vai todo mundo no casamento e passa um tempinho. Aí mostra essa, o Nicolas e a Maria Guadalupe vendo as fotos do casamento. Aí a câmera, né? Assim vai aproximando mais do rosto da Maria Guadalupe. Quando ela olha a foto e olha assim, ela faz assim. Que nem a Maria Paula. Aí ela fecha o álbum e tá fim. Agora, a gente só não sabe na realidade que morreu. Porque na hora do tiro, quando mata o tio Eduardo, né? Ela dá um tiro, corta. E depois saem os corpos. Agora, quando mostra no final e mostra a Maria Guadalupe fazendo o mesmo gesto que a Maria Paula fez a novela inteira, eu não sei pra quem que foi mostrar isso. não sei se vou plantar uma dúvida na nossa cabeça que poderia a Maria Paula ter matado a Maria Guadalupe e ter ocupado o lugar dela ou foi apenas alguma coisa pra deixar a gente assim, em suspense. Quer dizer assim, eu não sei quem morreu. E aí? Será quem que morreu? Não sei. Fica entreaberto. A gente escolhe o final. Eu, assim, gostei, tá? Da novela, da atuação da Lucero fazendo As Tris Gêmeas, tá? Eu achei assim muito legal, apesar de ser 15 anos atrás a tecnologia ser completamente diferente, as roupas diferentes, tudo diferente, mas é uma novela sim, muito legal de se ver, tá? Porque já se passou 15 anos e foi assim muito legal. E todo sábado eu faço o meu resumo semanal sobre a novela Três Vezes Ana. É, essa novela Três Vezes Ana é uma adaptação livre dessa novela que eu acabei de falar agora, Laços de Amor. Agora, como toda adaptação livre tem as suas modificações, tá? Começando que não existe o personagem que é do Sebastián Hulis, que é o marido da, que seria no caso da Maria Paula, que ela não tem marido, tá? Agora, o restante da história eu não sei porque eu estou vendo Três Vezes Ana, agora, estou acompanhando junto com vocês. Cada semana que eu comento é uma semana que eu estou vendo. Então, eu não sei como é uma adaptação, com certeza devem ser suas modificações, tá? Então, quem já viu essa novela, deixe nos comentários. Você gostou? O que você achou? Será que a Maria Guadalupe morreu? Ou será que era a Maria Paula? O que aconteceu? O que vocês acham? Gostaram da novela? Deixe nos comentários, deixe seu like que é muito importante para a gente e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, tá? Não deixem de se inscrever, é muito importante para a gente, tá? Ative o nosso sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que o canal Unicele tem. O canal Unicele tem programação diferenciada para vocês. Tchau e obrigado. Tchau. 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 Tchau.